Anel mágico, seis pontos dentro do anel. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxa. Agora aqui nós vamos fazer quatro aumentos. Primeiro nós vamos fazer o dobro, vai fazer, une, né, o anel. Aí a gente marca o anel. Marca aqui e faz um aumento em cada ponto. Certo? Aqui de um, faz dois em cada anelzinho. Um, aqui fez no outro, no segundo, mais dois e assim nós vamos. Chegamos aqui e fizemos um aumento em cada. Tira o marcador. Tira o marcador e faz um ponto. Aí aqui a gente recoloca o marcador. Vai fazer um ponto, aí no outro faz o aumento. Isso a gente já fez várias vezes. Um ponto e no outro faz o aumento. Isso, vamos até chegar no marcador de novo. Chegando no final da carreira, tira o marcador, faz o ponto, coloca o marcador e agora vamos fazer mais um aumento. Fazer dois pontos. Um, dois pontos baixos e um aumento. De novo, um ponto baixo, dois pontos baixos e um aumento. Certo? Certo? Vamos fazer isso até chegar no marcador de novo. Chegamos no final da carreira, mesmo processo. Tira o ponto, tira o marcador, faz o ponto. Aqui estamos recomeçando a nossa carreira. Coloca o marcador e agora nós vamos fazer três pontos. Um, dois, três pontos e o aumento. Um, dois, três pontos e o aumento. Certo? Vamos fazer até o final. Mais uma vez, chegamos. Tira. Põe o marcador. E era três, agora vamos fazer quatro. Um, dois, três, quatro pontos e um aumento. Vamos fazer isso até chegar no marcador. Vamos mais uma vez. E essa é a última carreira de aumento. Tira o marcador, faz o ponto, coloca o marcador, contém um ponto, dois pontos baixos, três pontos baixos, quatro, cinco pontos baixos e um aumento. Vamos fazer essa contagem até o final e chegar no marcador. Chegamos no final. Aí essa daqui é a base da patinha. Agora nós vamos tirar o marcador. E para marcar o final da patinha, nós vamos pegar só a parte de dentro do ponto. Tá vendo? Tá vendo? Tem duas partes aqui. Tá escuro, não dá para ver direito. Mas nós vamos pegar só a parte de dentro e deixar o fio de fora. Vamos colocar o marcador. Então, nós vamos fazer até o final só pegando a parte de dentro do ponto. Se você olhar seu ponto, ele tem dois pontinhos. Você vai pegar só o de dentro e vai ficando essa marquinha aqui do lado de fora. Chegamos no final. Aí vai ficar uma linhazinha fora e o ponto de dentro. Agora nós vamos subir vinte carreiras. Nós vamos pegar os dois pontos, colocar o marcador e vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo até chegar a vinte carreiras de ponto baixo em cima de ponto baixo. Certo? Ó, fiz dez carreiras daqui até aqui. Fiz dez carreiras. Aí agora aqui, para dar uma afinadinha, para dar um aspecto de pezinho, nós vamos fazer uma diminuição. Vamos fazer um, um, dois, três pontos. Diminui. Ó, eu marquei a metade. Fiz assim. Marquei a metade aqui, a metade aqui. Nós vamos diminuir só essa parte da frente. Certo? Só essa parte da frente aqui que nós vamos diminuir. Essa parte de trás vai ficar a mesma coisa. Só para dar uma afinadinha e dar um aspecto de pé. Aqui. Certo? Fiz uma diminuição. Faço três pontos. Um, dois, três pontos e diminuo. Um, dois, três pontos e diminuo. Um, dois, três pontos e diminuo. Mas qual que é o seu restaurante? Cheguei na marcação, vou fazer pontos normais até o final. Um, dois, três pontos e diminuo. Um, dois, três pontos e diminuo. Até chegar lá que é a nossa marca principal. Imagina que eu digo, ei... Eu vou remover essa marcação daqui, porque essa daqui era só para eu saber onde era o meio. Eu vou ficar com a outra marcação, que é onde termina a minha carreira. Vamos até o final e vamos subir mais dez. Certo? Cheguei no marcador, vou seguir em frente. O marcador pode ficar aqui, porque eu vou estar contando as carreiras e vou subir mais dez carreiras. De ponto sobre ponto. Sem nenhum aumento, nem diminuição. Certo? Vamos até o final. Seguindo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos fazer até dez. Aqui. Fiz dez. Aí nós vamos voltar de novo a fazer a nossa marcação. De meio. E agora nós vamos fazer um detalhezinho na pata dele. Vamos tirar esse marcador daqui. Vamos subir ele para cá. Vamos ver o meio e vamos trazer o marcador para cá. Aí agora nós vamos fazer o ponto até o marcador. Fiz dessa marcação até essa marcação. Chegando nessa marcação, eu vou fazer uma correntinha e vou voltar o trabalho. E vou fazer o trabalho do contrário. Voltar ponto sobre ponto, sem diminuição nem aumento. Eu vou fazer até nessa marca aqui. Vou fazer seis carreirinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou ir e voltar três vezes e vou fazer seis carreiras. Fiz. Fiz uma abinha aqui. Aí agora aqui a gente vai cortar. Dá um espaço aqui para costurar. Arrematar. Ainda vou mexer. Um. 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 Dois. Um. Essa é a nossa capivara. Esse é o nosso bichão. E aqui vai um pai aqui. E outro aqui. E os pés da frente. Aqui também tem a abinha da frente. Aqui. E a de trás. Certo? Vamos costurar essa belezinha aqui. Certo? Enchi os dois da frente, que vai ser encaixado aqui. E o outro aqui. Enchi os dois da frente. Agora vamos encher os dois de trás. Enchi o pé de trás. Vamos encaixar ele aqui. Certo? Agora eu vou costurar aqui. Depois a gente volta para mostrar já a patinha no lugar. Certo? Certo? Aqui está a linha do meio, para a gente poder seguir, para poder acertar a patinha direitinho. E ter colocado de um lado e do outro. Vamos costurar isso aqui. Se a costura é tranquila, não precisa ter. Só você costurando. Precisa mostrar. Mas que não precisa costurar junto, porque o vídeo não fica muito longo. Já com o patinho. Já com o patinho. É, claro, colocar marcado o focinho dela aqui. Né? E aí, eu vou colocar o focinho dela aqui.